Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje vai ser um comparativo triplo entre três modelos aí que estão sendo os mais procurados então eu vou comparar com vocês aqui o Ivo Ot Ultra 2 Ivo Ot Ultra 3 e esse modelinho que é um lançamento que é o HK8 Ultra Pro já adianto que os três modelos são muito bons porém cada um deles tem uma particularidade e esse comparativo vai te ajudar muito a escolher qual desses três modelos se encaixa melhor ao seu perfil então agora sem mais enrolação e bora para o vídeo e como são três modelos bem parecidos eu vou mantê-los exatamente nessa sequência Ivo Ot Ultra 2 do meu lado esquerdo o Ot Ultra 3 eu vou deixá-lo aqui no meio e o HK8 Pro Ultra vou deixar aqui do meu lado direito e primeiro eu vou tentar mostrar para vocês aqui a questão de acabamento e construção então a gente tem nos três modelos temos botão coroa giratório e funcional temos aqui também o microfone e esse segundo botão que é funcional a gente tem pequenas diferenças aqui na questão da cor do relógio então olha só o Ot Ultra 2 a gente tem um tom de cor um pouquinho mais puxado para o dourado o Ot Ultra 3 um pouquinho mais para o cinza e o HK8 Ultra ele também tem o mesmo tom porém a pintura dele é um pouco diferente esses dois modelos dá a impressão que a pintura é um pouco mais fosca e aqui a gente tem uma pintura um pouquinho mais brilhante aqui do outro lado também tudo muito parecido na questão da construção olha só saída de alto-falante nos dois modelos aqui no HK8 Ultra a gente tem a saída de alto-falante com os furinhos um pouquinho mais abertos terceiro botão que é funcional para os três modelos e aqui a gente tem também algumas diferenças o Ot Ultra 2 a gente tem esses furinhos posicionados próximo à pulseira aqui dá para ver que são furinhos mesmo não sei se isso daqui se trata de microfone aqui no U3 a gente tem apenas um esse daqui é tampado e no HK8 Pro Ultra a gente tem aqui os dois furinhos tampados um detalhe interessante que a gente tem apenas no Ot Ultra 2 eu não sei se vai dar para ver mas aqui na lateral a gente tem um detalhe cinza isso daqui simula a antena do GPS do Apple Ot Ultra nenhum dos outros dois modelos tem esse detalhe se trata apenas de um detalhe estético para deixar mais parecido levando em consideração que nenhum dos três modelos tem o GPS integrado aqui na parte de trás eu vou dar mais um ponto aqui para o Ot Ultra 2 que a gente tem aqui um sensor de temperatura funcional então se você tem um smartwatch que tem a função de termômetro corporal e você não identificar essa pecinha metálica significa que o termômetro é fake então o único termômetro que funciona de verdade é no Ot Ultra 2 aqui desses três que eu estou comparando a gente tem outros modelos que também tem essa função fora isso os três modelos vão ter as travas de pulseira e esses parafusos um acabamento e construção também muito bom aqui na parte de trás os três modelos tem o tamanho de 49 milímetros e você consegue utilizar pulseiras de 42 44 45 e 49 fazendo uma comparação aqui entre as telas dos relógios o Ot Ultra 2 é o que tem a tela menor a gente tem uma tela de 1.91 o Ot Ultra 3 tem uma tela de 2.2 e o HK8 Pro Ultra tem uma tela de 2.12 então na questão do tamanho de tela o Ot Ultra 3 ele sai na frente bateria de 420 mAh para o Ot Ultra 2 380 para o 3 e 320 para o HK Pro Ultra eu tenho que dar um outro ponto aqui para o Ot Ultra 2 na questão da autonomia de bateria muita gente relata que esse relógio é um dos melhores em questão de autonomia tem gente falando aí que esse relógio chega a durar mais de 15 dias isso é impressionante levando em consideração que é um relógio que tem várias funções tem tela grande realiza e atende chamadas e agora eu vou falar individualmente as características principais de cada um desses modelos em questão de funções lembrando que esse não vai ser um vídeo review completo e detalhado eu já trouxe vídeo review desses três modelos se você gostar de algum deles e tiver interesse em conhecer melhor eu vou deixar os links aqui na descrição vamos falar um pouquinho aqui do Ot Ultra 2 eu já vou deixar o grande destaque desse modelo que fica no termômetro corporal que a gente tem nesse relógio e não tem nos outros dois modelos o Ot Ultra 3 até tem a função de termômetro corporal mas ela não funciona certo? porque eu expliquei que tem que ter aquela pecinha metálica fora o termômetro corporal que a gente tem aqui que se destaca sob os outros modelos a gente também tem jogos na memória você vai ter apenas um jogo isso é bacana certo? a gente tem várias funções aqui dá para você inserir QR Code de pagamento QR Code de redes sociais tem as notificações agrupadas individualmente do WhatsApp Instagram esse relógio também tem a opção de você ver o fuso horário de outros países e outro ponto de destaque fica aqui nos modos esportivos esse modelo vai contar com mais de 170 modos de atividades físicas além disso você consegue interagir em algumas watch faces tanto nas funções quanto em algumas cores olha só que bacana você consegue entrar na função você consegue fazer download de novas watch faces e também consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria já aqui o Ot Ultra 3 ele também é um relógio muito interessante tem alguns pontos positivos legais mas em destaque esse modelo veio com sensor de bússola então olha só que bacana a gente tem a bússola conforme você movimenta ela muda a orientação caso peça para calibrar é só você fazer um movimento aqui de 8 certo? a gente tem um outro formato também o legal é que em algumas watch faces isso daqui fica se movimentando então por mais que você não utilize a bússola ela fala essa função não vou utilizar para nada porém olha só algumas watch faces isso fica se movendo a gente sabe que o Apple Watch Ultra também tem essa função o outro ponto de destaque é o tamanho da tela uma tela de 2.2 a bateria desse relógio também tem uma boa autonomia você pode chegar aí até 7 dias esse modelo dá para você fazer download de watch faces dá para você colocar foto olha só além da bússola a gente também tem jogos que você consegue instalar novos jogos através do aplicativo isso é uma função bacana também assistente do ciclo fisiológico a gente tem as notificações do whatsapp facebook sensor que mede oxigenação do sangue pressão arterial os modos esportivos também ele tem bastante tem mais de 100 uma outra coisa bacana que a gente tem nesse modelo é a configuração dos controles de mídia então você consegue tanto reproduzir as mídias do seu aparelho celular para o som sair aqui no relógio quanto controlar as mídias com o som saindo no aparelho celular você tem essas duas opções basta você mudar aqui essa chavinha tanto o watch ultra 3 quanto o watch ultra 1 você consegue bloquear uma watch face para você não girar para você não alternar quando você gira o botão coroa então você vem aqui vamos supor você selecionou uma watch face girou o botão coroa ela está travada isso não vai interferir em nenhuma das funções notificador remoto é muito bacana você vai conseguir receber notificação de tudo que tem instalado no seu aparelho celular e você também vai conseguir ler o conteúdo da mensagem e esse modelo também realiza e atende chamadas e o HK8 Pro Ultra ele não é o relógio mais completo em questão de funções mas você vai ter uma experiência incrível navegando nesse relógio na questão do sistema porque ele tem mais memória RAM do que os outros modelos então isso deixa o sistema mais fluido e mais rápido a gente tem uma taxa de atualização de tela de 240 Hz enquanto na maioria dos modelos aí que são modelos bons você vai ter uma taxa de atualização de 60 trazendo isso para o uso eu não sei se vai dar para mostrar aqui na câmera mas as transições elas são perfeitas olha só que legal você vai ter uma experiência muito boa tanto a transição para você entrar em alguma atividade entrar em alguma aplicação ir para o menu de funções deixa eu colocar aqui no menu coméia ele tem 3 estilos de menu esse modelo os outros modelos também tem vários estilos de menu com exceção do Watch Ultra 2 que só tem o menu coméia e o menu em formato de lista olha só aqui no menu coméia a gente consegue ver melhor a questão do sistema é uma experiência muito bacana esse modelo você também consegue colocar foto dá para você fazer download de novas watch faces você tem algumas watch faces interativas com várias funções você aperta na função e você vai direto para ela olha que bacana a transição quando você sai de uma função o sistema de notificação também é muito bacana você vai ser notificado das principais redes sociais esse modelo sistema de notificações você consegue visualizar emojis quando você recebe os outros modelos não dá para você fazer isso notificação do Telegram notificação do WhatsApp infelizmente você vai ficar um pouco limitado na questão das notificações ele não vai notificar tudo que tem instalado no seu aparelho celular só as principais redes que são WhatsApp Facebook Instagram esse modelo também não permite você travar uma watch face então sempre que você girar o botão coroa você vai alternar essa watch face olha só tem uma watch face que tem uma interação bem legal você vai tocando e vai aparecendo fogos esse modelo também promete uma autonomia de bateria de 5 a 7 dias por ser um relógio com processador um pouquinho mais potente uma taxa de atualização de tela maior você vai ter uma autonomia um pouquinho menor já na questão de funções ele não é o mais completo ele tem as funções básicas tem o monitoramento de sono realizante de chamadas tem os modos esportivos nos modos esportivos a gente tem um destaque bacana ele não tem muitos modos mas ele tem os principais e você consegue acionar outras funções estando no modo esportivo não dá para você deixar em segundo plano mas você consegue controlar as mídias e voltando aqui atrás você tem algumas opções você pode silenciar as notificações pausar o treino e bloquear a tela para você não encerrar esse treino de uma forma aleatória outra coisa bacana é que o sistema desse relógio o algoritmo dele ele vai identificar por exemplo você está com o relógio no pulso você sai para fazer uma caminhada uma corrida e você não colocou no modo esportivo o relógio ele vai perguntar para você se você está fazendo realmente essa atividade e aí você vai lá e coloca se você está fazendo ou não ele realiza assistente de chamadas tem controle de mídias acesso ao assistente de voz essas funções a gente tem nos três modelos calculadora sisteminha de pagamento Alipay aqui em configurações você tem muitos ajustes quando você conecta a sua conta ao aplicativo AirFit Pro vai aparecer informações aqui do seu perfil pessoal a gente tem controle de mídias para vídeos curtos tem o controle de mídias convencional acesso remoto a câmera então é um reloginho que vai te proporcionar uma boa experiência na questão do sistema e para finalizar eu vou fazer um breve resumo isso vai te ajudar a decidir qual desses três é o melhor ao seu perfil e o Watch Ultra 2 ele tem uma melhor autonomia de bateria e a questão de acabamento e construção mais parecida com o Apple Watch Ultra além de ter o termômetro corporal o Watch Ultra 3 ele tem uma tela grande tem uma autonomia de bateria boa e ele tem a bússola que por mais que você ache que você não vai utilizar isso dá um estilo aqui para o relógio porque algumas watch faces isso vai ficar se movimentando e o HK8 Pro Ultra vai te proporcionar uma experiência muito legal na questão do sistema da resolução da tela taxa de atualização uma melhor fluidez de sistema e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual desses três modelos você achou mais interessante se você ficou com alguma dúvida referente a algum desses três modelos pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você se quiser conhecer melhor todas as funções de cada um deles já trouxe vídeo review vou deixar esses vídeos na descrição aqui na descrição também vai ter link de compra caso você queira adquirir e é isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau